Sextou no Virou Moda, mas hoje é uma sexta-feira especial. Nosso programa será festivo, como vocês bem podem observar, por conta de um evento incrível que vai acontecer esse final de semana. O meu aniversário. Aí era óbvio que eu tinha que dividir essa alegria com todos vocês que nos acompanham diariamente no nosso programa sensacional, que é o Virou Moda. Bom, hoje ele vai estar especial. Nós temos música, astrologia, decoração, moda. Teremos também uma entrevista com o Alexandre Ertkovic. Olha que bom. E a agenda, claro, do final de semana. Então, ó, não desgruda daí e vem com a gente. Bom, o Tá Rolando de hoje traz uma informação sem a qual nós não podemos passar o final de semana. Aparentemente, Anitta e Pedro Scuba estão dando um tempo. Sim. Pois é, ninguém confirma direito, mas eles realmente parecem que continuam se falando todos os dias. mas o namoro não segue mais do jeito que estava. Então, depois de toda aquela confusão nas redes sociais, a Luana Piovani se indignando e tal, eles estão dando um tempo. Mas que bom, tomara que sigam civilizados, né? E continuem se dando bem. Realmente, eu sei que vocês não podiam passar o final de semana sem saber dessa informação sobre a vida da Anitta e do Pedro Scuba. Além disso, temos uma informação bacana para os fãs de Star Wars. Mas dá para comprar agora as relíquias dos filmes, hein? E o capacete do Darth Vader pode alcançar 450 mil dólares em um leilão. O capacete e a máscara usados pelo Darth Vader no filme Star Wars V, Império Contra-Ataca, é uma das maiores atrações de um leilão com relíquias de Hollywood, avaliadas num total de 10 milhões de dólares. Esse conjunto aí de máscara e capacete estava entre os vários utilizados pelo ator David Prowse, que interpretou o vilão no segundo episódio da saga espacial lançada em 1980 e vai poder ser adquirido por quem tiver essa grana no bolso e quiser levar o capacete do Darth Vader para casa. Que tal, hein? Olha, gente, fica a dica. Não precisa me dar o capacete do Darth Vader de aniversário. Estou passando essa, tá? Bom, prazer ter vocês aqui, gente. Observem o que está o nosso cenário hoje. Ele está lindo. A apresentadora está brilhando. Temos aqui linda decoração da Full Joy, Laurentina Festas, Mãos à Obra, Balões. Também temos o bolo da La Casa Cake. E temos até presentinho, gente. Vamos abrir. Mas eu quero também dar o oi para o Fabiano LaFalte, que é o LaFalte. Eu gosto de falar LaFalte. Que é o responsável por agitar hoje, botar música no programa. E a Gabi Henneman, que já vai conversar com a gente sobre cintos. Mas, Gabi, antes eu preciso te dizer uma coisa. Eu sou que nem criança, então quando eu recebo presente, eu preciso abri-lo imediatamente, tá? Então vamos ver o que temos aqui da Imaginarium. A Imaginarium está mandando um presentinho especial. Vamos ver. Eu acho que eu sei o que é, tá? Estou desconfiada. Porque acontece que a minha produtora tem algumas... Implicava muito com o item do meu cenário. E agora? Eu ganhei um copo rosa e brilhoso! Gente, essa aqui é a minha cara. Milhama Kevo... É, esse aí não podia... Não, olha só. Gente, Imaginarium, muito obrigada. Este copo ficará aqui sempre, tá? Nos acompanhando. Ele combina com o cenário. A lhama e os brilhos combinam comigo. E eu quero dizer que se... Para quem quiser um copo destes, tá? Pode encontrar em uma das quatro lojas da Imaginarium, no Barra Shopping Sul, no Shopping Total, no Bourbon Ipiranga ou no Bourbon Valig. Agora só falta espumante. Ai, ops, água. Né? Bom, Gabi, prazer te ter aqui. Eu gostei que tu veio temática, inclusive combinando com o cenário também. Muito obrigada por fazer parte da decoração. Muito obrigada pelo convite, Ali. Gabi Heireman tá estourando nas redes sociais com vídeos muito legais sobre como otimizar suas peças, reaproveitar peças, enfim, de uma forma criativa e rápida. A gente sabe que esses vídeos estão sendo super... Estão tendo uma recepção muito legal por parte dos seguidores. E eu acompanho os teus, gosto muito do teu trabalho. E hoje tu vai nos dar umas dicas sobre cintos, né? Sim. Cintos estão, assim, super tendência. Eu sou uma que adoro, inclusive eu tô usando aqui um que faz parte da calça, né, social. E agora as marcas estão apostando muito também. Então pra próxima temporada a gente vai ver muito mais cinto. E hoje é por isso que a gente vai falar sobre isso, né? Eu adoro. Os cintos, eles, na verdade, sabemos que é um item que pode dar um tchã na composição do look, mas nem todo mundo tem a manha de como usar. Até porque ele pode favorecer, mas ele também pode desfavorecer. É verdade, Ayla. Então tem que ter esse cuidado. Na verdade, vai muito do gosto de cada pessoa, né? Eu sou uma que adoro. Eu amo marcar bem a silhueta, né? A cintura. Então eu sempre aposto no cinto. Mas tem que ter esse cuidado mesmo. Bom, vamos conferir primeiro o vídeo que tu fez no Instagram sobre esse assunto. Depois a gente pega mais umas dicas aqui com a Gabi. Então roda aí. E aí 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 Tchau, tchau. Muito legal, na verdade é bacana porque a gente consegue ver uma série de possibilidades num curto espaço de tempo e ainda mostra ali como amarrá-los, né? De onde é que tu tira essas ideias, Gabi? Muita pesquisa. Na internet a gente encontra várias opções, né? Várias dicas, várias ideias, mas eu sempre vou testando também. Eu gosto muito, abro meu roupeiro e fico ali olhando o que eu posso fazer, o que eu posso testar, né? Como que eu posso usar aquelas peças e acessórios também. Agora, o cinto, eu tava aqui comentando com a Gabi enquanto tava passando o vídeo, eu acho que dá um estilo pra pessoa que tá usando porque tira do comum, parece que ele dá um diferencial pro look, né? Dá um up pro look. Pra quem não sabe usar, Gabi, como é que tu sugere começar? Então, na verdade, os cintos maiores, eles estão super em alta, né? Esses bem marcantes, assim. Mas pra quem tá no início, pra quem quer começar, eu sugiro cintos um pouco menores. Até menores que esse aqui, por exemplo, mais delicados, né? Vai ficar mais fácil de compor e de começar a usar, introduzir esse acessório. E o cinto também, ele não precisa estar, inclusive nós vimos ali no teu vídeo, ele não precisa estar adstrito ao cos da calça, né? Ele pode ir por cima de uma série de itens diferentes. Inclusive, tu botou ali por cima de um blazer. Ai, isso é algo que eu amo, usar por cima do blazer. Eu acho que traz todo um diferencial pro look, né? E também o cinto agora é o protagonista, né? Então, vale a pena usar esse cinto aqui, eu amo. Inclusive, eu queria mostrar aqui, a maioria tem fivelas, né? Tem fivelas arredondadas, quadradas, mas esse daqui em especial, ele é amarrado. E eu adoro essa proposta também. Gabi, agora as pessoas não te perguntam assim, ai, mas tu é magrinha, em ti tudo fica bem. Eu não posso botar um cinto que vai saltar tudo pra fora. Como é que fica pra quem é mais cheinha assim, mas também quer arriscar usar cintos? Então, eu também indico cintos mais fininhos, porque o que acontece, os maiores eles vão marcar muito, né? E eles vão criar linhas horizontais no corpo, então é melhor apostar nos cintos menores mesmo, mais fininhos, mais delicados. Assim vai ficar mais fácil também, não vai marcar tanto. E arriscando, né? Tu trouxeste aqui alguns que são, eles tem os tons bem neutros. Então, a partir daí, esses dá pra jogar com muita coisa. Com muita coisa. E esses principalmente, né? Eu tenho alguns outros também, vermelho, pink, que eu adoro, mas os meus favoritos são esses, porque são mais fáceis de combinar mesmo. Esse com a transparência, eu vi que tu fez no... deixa eu pegar ali. Como é que tu fez no vídeo? Tu pegou, mostra pra nós aí, tu fez um topzinho assim, mostra como é que faz isso. Na verdade, vai transpassar, né? Conseguimos dar um zoom aí, isso. Ó, tem várias formas de fazer, né? Pode pegar, colocar aqui. Aí, tu passou por dentro, passou por fora, acho que tá complexo. Por dentro, é bem complexo, mas fica lindo, né? Ó, na verdade, tu vai enrolar, é como fazer, ó, um círculo, e aí tu vai deixar ele assim. Ó, e aqui, na verdade, tem que dar uma finalização aqui só pra segurar, e ele fica assim. Olha que lindo, parece um top! É. Fica super delicado. Bom, pra quem quiser depois, esse passo a passo, né? A Gabi, com certeza, tá à disposição no Instagram dela. Com certeza. Porque isso, esse realmente dá um diferencial. Eu acho muito legal também, quando se usa o cinto sem ele tá certinho na... Com a fivela, assim, no buraquinho, né? Agora me falhou a palavra correta. Mas eu gosto muito dele amarrado. Amarrado. É, aqui, o meu, por exemplo, ele tem... É do mesmo tecido que a minha calça, né? E eu gosto de deixar assim, também, amarradinho. Vê se tu... Aí, apareceu direitinho. Essa tua calça daria pra tu também experimentar com um outro cinto? Daria. Esse daqui, por exemplo, posso colocar. Muitas vezes as pessoas têm medo de tirar o cinto original quando são essas calças que já vem, né? Vamos tirar esse cinto e botar pra ver como é que fica? O bom sempre... Vamos botar todos os cintos agora, né, Gabi? Vou botar todos. O bom é sempre colocar... Na verdade, cores parece... Ah, Zé, tira só na frente aí, pra não mexer no microfone. É, não sei se eu vou conseguir. Põe por cima, então, Gabi. Não tem problema, é? Ah, então eu vou pôr por cima. Só pra vocês terem uma ideia de como fica. Esse, aliás, esse especialmente, ele é um coringa, porque ele é transparente com um tom super... Olha aí. Já muda totalmente a cara. Já combina com a blusa também. E também dá pra fazer outras coisas, né? Eu adoro, né? Eu sempre uso o cinto, assim, colocando, amarrando, né, de uma forma diferente. Esse aqui é mais fácil que eu laço, né? Sim, já deu e já dá um toque... O legal é que dá um toque muito próprio, né? Ah, ele tira... É assim, ah, essa aqui é a carinha da Gabi. Bom, tem alguma outra utilidade pro cinto no guarda-roupa? Tipo? Não sei, tô te perguntando. Dá pra pensar, né? Dá pra pensar. Criatividade é tudo. Por enquanto, eles estão realmente restritos ao uso na cintura. Eu gostei muito dessa ideia de usar por cima de casaco mesmo. Sim. Mas por cima de vestido também funciona, né? Às vezes aqueles vestidos larguinhos, assim. Aliás, tu acha que tem algum que poderia dar aqui com a minha roupa? Esse bem-vente-se largo aí, vamos ver. Ou esse daqui, preto. Vamos ver. O branco eu consigo me levantar aqui pra parecer isso. Vamos ver. No caso, com essa minha roupa, nós vamos até deixar um pouquinho mais diurno, né? Sim, daria até pra tu colocar com o tênis, fica super bacana. Ó, vamos ver. Deixar ele mais soltinho, porque aí a gente pode pegar... Aí fica assim. É, isso aí. Deixa eu vir aqui assim. Ele é mais justinho aqui. Olha aí, mil e uma utilidades, o cinto. Não precisa deixar bem na cintura, né? Deixar um pouco mais abaixo. Exatamente, consegue me pegar aqui inteira, vamos ver como é que fica o efeito total. Olha aí, ó. Já dá uma... Claro, subiu um pouquinho a saia, né, gente? Uma coisa mais assim. Mas já dá um ar mais... Mais urbano. Vamos botar o preto também. Vamos ver. Deixa eu tirar aqui. Ah, isso aqui é apertadinho. É apertadinho. É, isso aqui é apertadinho. Ah, e o bom falar também é que cintos tem de vários materiais, né? E o que que tu sugere? Tem couro. Gosto de todos. Eu gosto de todos, eu sou uma apaixonada por cintos. Olha aí, ó. Mas agora, pra próxima temporada, até as próprias marcas estão trazendo, assim como na minha calça, vocês vão ver macacões, calças, saias já com cinto junto, né? Tudo juntinho, olha aí, ó. Esse aqui, inclusive, combina, tá do mesmo tecido que o meu, que a minha botinha. Então, perfeito, tá? Sim. Dá pra fazer e muda realmente a cara do look. Muito bacana. Dá uma outra ideia. Bom, pra quem quiser realmente acompanhar, então, tem muitas opções ali no teu Instagram. Gabi, como é que tu faz esse... Como é que tu... É tu que edita os vídeos? Sim, sou eu que edito tudo. Eu gravo, eu corto, eu edito, eu tenho a ideia, né? Eu faço tudo. E aceita sugestões do público. Aceito sugestões sempre. Então, tá bem. Pra quem tiver dúvidas de moda, já manda aí pra Gabi que ela faz um videozinho especial. Vai ser o maior prazer. Gabi, muito obrigada. A gente vai agora acabar o bloco com o Fabiano arrasando ali. Bora. Bora. Falando de moda, vamos pro país da moda, Itália. Dime que o amor é teu não morre, É como um soledoro, não morre mai più. Dime que o amor é teu não morre, É como um soledor, não morre mais. 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 Te amo, é o meu grande amor. É a vida do meu coração. É só um soledor, não morre mais. Que o amor é tu Fista de televisão, que legal E aí tu tá gostando de me ver aqui? Sim Sim, tu vai fazer que nem eu? Sim É, mas e a tua roupa vai ser que nem a minha? Sim Também Mas a tua roupa tá muito bonita, né? Olha só, então a Maria Fernanda apareceu aqui pra mim Foi um presente, eu me emocionei de verdade Porque ela quer ser que nem eu, então, quando crescer Show de bola, adorei, bate aí, dá um soquinho Tu é uma linda, vai arrasar, tá arrasando? Vamos arrasar juntas, então? Sim Então tá, então vamos arrasar aqui no programa Enquanto isso, vocês conferem o Virei Mamãe Agora o Henrique fez dois meses E é dia de vacinação A gente tá aqui no posto, aquele atraso do McDonald's E o Henrique tá esperando Não sabe o que espera por ele Vamos ver quanto tempo vai levar isso aí Eu tô aqui já faz uns 20 minutos Depois eu conto pra vocês quanto tempo levou Só pra avisar as mães desavisadas como eu Eu levei a carteira de vacinação Mas esqueci da certidão de nascimento do menino No fim deu tudo certo, vacinaram Mas elas me pediram pra não esquecer E deram a dica de inclusive botar um xerox Grudadinho na carteira de vacinação Boa dica, né? Bom, agora o papo Eu adoro esse assunto Não entendo nada, mas adoro Astrologia com a Luísa Cripa Que está aqui hoje Oi, gente Vai nos dar o prazer de saber um pouquinho Sobre o que está acontecendo neste momento Eu não sei, Luísa Muita gente veio me falar que a gente tá num momento Meio de revoluções, assim Momento turbulento Eu particularmente estou, né? Até porque estou de aniversário amanhã Então me fala um pouquinho do que está acontecendo com esses astros Sim, esse ano é um ano aí de muitas revoluções E que vem pra ficar, né? Urano que é um planeta jovem, revolucionário Entrou em touro Então tá nos fazendo nos conectar Com a fartura, com a prosperidade de um novo momento Por uma nova perspectiva, né? E falando de virgem, né? Que é o teu signo O céu inteiro tá com foco nesse signo, tá? Opa! É o sol que é a nossa vontade, nosso motor É a comunicação, é a beleza, o magnetismo Todos os planetas Mas a lua hoje começou um novo ciclo, né? A lua que vai conduzindo nossa vida Pelos ciclos que a gente vê que vai, né? A cada 29 dias vai trocando foco Então todos esses planetas estão juntos Trabalhando em virgem Que tem muita relação com a nossa rotina Dia a dia, saúde, né? Então a nossa vida tá pedindo um olhar pra isso Tá pedindo um direcionamento Em relação à nossa organização E o dia a dia mesmo Mas isso não impacta, claro Os virginianos acabam sofrendo mais o impacto disso Em função de ser o mês deles Mas todas as outras pessoas também são impactadas, né? Pela posição dos astros Sim, é que as pessoas elas acabam se limitando ao signo solar Mas o sol, que é o mais famoso dos signos É apenas o nosso coração Apenas não, né? É a vida Sim Mas tem o planeta do amor Da beleza Tem a nossa comunicação Tem a forma que a gente, né? Administra nosso mundo material Então tá impactando muito os virginianos Mas todo mundo consegue estar recebendo essa energia Todo mundo tá precisando realmente Focar na sua organização Criar uma tabelinha, né? Criar pazes com a forma que lida com suas atitudes Seus hábitos E esse planeta revolucionário Tá conversando com todos esses outros planetas Então tá num momento de revolução Em questão de virgem Sabe? Sei, sei, sei É, tá difícil, é complexo Mas é um momento assim Tem coisas pendentes do teu passado Que tão podendo tu ir lá pegar e cortar o mal pela raiz Olha Só que tu tá precisando organizar Olha, é medo, gente Se liguei Não, mal pela raiz, gente Não querem prosperidade fluir Então vão lá Tentem repaginar Eu trouxe aqui a dica pra cada signo, né? Pra não ficar confuso Onde tu pode focar em setembro Pra organizar e trazer aí bônus positivos Então vamos lá Porque eu tenho certeza Que todo mundo que tá nos assistindo Já tá querendo saber o que vai acontecer neste mês Tá, vamos lá então Vambora, vambora Tá, vambora Eu resumi aqui pra não ficar complicado Tá E antes de falar, tá? Eu acho muito importante dizer Gente, se vocês têm um signo solar Que vocês conhecem, né? Ah, eu sou de Ares Foca também em conhecer teu ascendente Porque o que ninguém te conta Mas eu vou te contar Tá, vou contar aqui a real dos astrólogos É que as previsões astrológicas Elas são feitas em base no ascendente Sério? Eu tenho teu ascendente aqui Que é virginiana E o ascendente é capricórnio Então quando tu quer ler ali Uma previsão de revista De jornal Fica com o olho nos dois E a lua? A lua importa muito Claro, é nossa mãe Nossa beleza O mundo emocional Mas a gente não consegue ver Só um astrólogo vai ver no mapa Onde ela tá Ah, entendi Porque eu costumo dizer Como a minha lua é em sagitário Eu digo que é o que me salva Da chatice absoluta Ah, com certeza Ah, com certeza A sorte abundante Vem aí da tua mãe É, do teu mundo emocional Que consegue jogar tudo pra cima E bombar na carreira Muito doido Eu queria que tu mostrasse, Luísa Um pouquinho Como é que funciona Aquela imagem que tu tinha ali Que era isto Exatamente Pra as pessoas entenderem Eu levo a tua hora? Vira, não, vira Vira pra ela Isso É assim que funciona O mapa natal, gente Ou a revolução Ou pra eu ver o momento Eu posso falar Não, não Não, ele dá um zoomzinho Aqui é coisa moderna Existe zoom É só pras pessoas entenderem O que que tu lê Na hora que tu faz um mapa astral É muito legal, gente Esse é o meu, por acaso? Esse não é o teu Ainda bem Porque senão ia estar expondo Não, essa é tua revolução solar? Ô meu Deus Então astrólogo Quem entende Já vai estar por dentro De tudo que tá acontecendo comigo Vai estar por dentro É esses símbolos aí Que tem muito pra te dizer E olha, tá? Pode continuar aí Tá? Tá vendo que aqui Teu ascendente do ano É leão Opa Então tu vai extravasar esse ano É um ano de romance De amor De vaidade De luxo De brilhar Tô gostando Tu tá brilhando Tô gostando Tá brilhando Ela tá já entrando com o pé Não dá pra ficar pra sempre Nesse leão aí Ele vai te ensinar muita coisa Fica atenta nesse ciclo Porque até o ano que vem Tu vai estar muito conectada Tudo que tu iniciar Vai estar com esse brilho Tudo E se quiserem dar o zoom Aqui eu vou te mostrar Então pra ti Tá? Ai meu Deus Saiu a imagem Que moderno isso Aqui ó Casa 1 É a casa do nosso eu Então todo Tá vendo que todos os Por mais que tu não entenda Todos os aspectos E linhas estão aqui Então tu vai estar bombando O teu eu É um ano E justamente nessa energia Que eu expliquei de virgem De se organizar Quando tu fala em eu E eu tô vendo um monte De vamos mostrar de novo Nós vamos ter que ficar Meio que mostrando Para as pessoas também Entenderem visualmente Fica mais fácil Dá pra dizer que é um ano Em que eu tô muito focada Realmente em mim Total É um foco pessoal Egoistinha Egoistinha pro bem A gente tem que olhar Um pouquinho pro umbigo Né? Tá De repente eu não sei Tu tem filhos Tenho dois Inclusive um bebezinho É até um momento assim Eu fiz até uma previsão Para as mães assim Essa energia de virgem Vai ser uma organização Em como tu lida E se relaciona E os hábitos Que tu tem com teus filhos Pra também focar Esse potencial em ti E isso vale Para todas as mães Na verdade vale ali Para um signo específico Do ascendente Em principal Aham Eu vou falar ali Então vamos lá Vamos seguir o baile Tá Vamos lá Peraí que Vou ter que ir lá É muita informação É legal mostrar isso Porque as pessoas Às vezes acham Ah é uma passada E tu vai lá E descobre o signo E o ascendente Mas não tem Uma série de detalhes Não tem a casa do dinheiro Se tu quer saber Como tu vai ganhar dinheiro Né? Tu tem que olhar Que energia Tu precisa se conectar Quando que a gente vai ganhar dinheiro Então Luísa Olha Tu nesse ano É Tá Tu nesse ano Todos os inícios bombásticos Tá Tu precisa mostrar a cara Tu precisa conquistar teu território Né? Tá bombando mesmo Tua fortuna Tá no teu eu Tá? Mas eu vejo tu Ganhando dinheiro A zero grau de libra Então O que que é libra? Libra é eventos É trocas É parcerias Faça parcerias Né? Feche contratos Questões Eu não sei se tu tá casada Sim Casamento pode ser aí É um grande valor desse ano Na verdade casamento Tá dizendo Meu marido tá querendo aí Que a coisa bombe Vamos ver É Então de repente Pode ser Uma bombada ali no casamento Eu acho que pode Como que tu tá me ganhando dinheiro? Eu tô vendo a zero de libra Poxa vida Não Isso é que todo signo Tem 30 graus Ah entendi Onde tá ali né Tem um signo oculto Zero graus é muito positivo O signo oculto Da tua casa do dinheiro Pede empreendedorismo Pede coragem Ação Tem que fazer Tem que tá com intensidade Bom gente segura então Você saiu da frente Porque eu já não sei Não avião esse ano Esse ano é sério Eu não tô mentindo Tá não Eu acredito Tá real Vai ver Depois você vai lembrar Ótimo Tá vamos falar um pouquinho Dos signos então Vamos claro Tá previsão de setembro então Gente eu expliquei Hoje 7 da manhã A lua nova em virgem Tá pedindo esse momento De organização É um ciclo de realmente Não é balela Se organiza Tenta né Ajeitar as coisas Que teu coração Tua vida tá pedindo Ares vai tá impactando Né A casa 6 Então é um momento De organizar tua rotina De trabalho Né Ou parcerias ali Colegas de trabalho Organize essas relações Né Que daí as portas Isso vale pra todo mundo É pra Ares 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 Solar e ascendente Quem é signo solar E ascendente de Ares Tá Fabiano qual é teu signo? Eu capricórnio Capricórnio Vou chegar Então chegaremos lá Então ajeite suas programações Tente cumprir horários Que isso pode aí Te dar um up Tá Muito bem Toro vai bombar A casa do amor Gente Tudo isso que eu tô falando Vai bombar Se tu se organizar Tá precisando O que que tu precisa Olhar desse setor Então os taurinos Olhem tá Pro amor Pros seus talentos Quais são os seus lazeres Tu tá saindo muito de casa Ou tu tá muito caseiro O que que tu pode revolucionar O urano tá conversando com isso Com os planetas todos em virgem Pedindo revolucionar Se tu lida com o amor de uma forma É como trocar a camiseta Tenta fazer diferente Tipo não deu certo até agora Então troca o modus operandi Troca Troca né Vamos trocar pra fazer a coisa andar Né Toro é a casa dos teus talentos Pode tá chovendo com tatinho Mas Gente Não Vocês precisam organizar Senão vai ficar estagnado Marte Que é a nossa ação Nosso poder Ele tá nesse signo Inclusive todo mundo que me segue No meu perfil Sentiu muito a entrada dele Mas deu uma empacada Porque tá precisando olhar Pra tua organização Nesse setor Tá Como tu vê a tua beleza Como tá a tua relação Também E aqui é pras mães Tá Relações de trabalho Relações com os filhos Desculpa Porque casa 5 É a tua criatividade É a casa dos filhos Então quem é de touro Como tu tá se relacionando Com teu filho O que que pode ser organizado Pras taurinas E taurinos Tá Tá Vamos ali então Pra casa de Solar e ascendente Em gêmeos Tá É um momento Muito positivo Tá Pra te focar No teu mundo emocional E casa É a tua casa Que tá pedindo organização Ou tua relação Com a tua mãe Tá É o momento aí De mergulhar Pro teu mundo emocional Tem algo dentro de ti Que tá pedindo Uma organização Eu tô trazendo organização Porque o céu tá implorando Organizem-se Se põe em ordem na casa Põe em ordem na casa Todos os quesitos de preferência Mas alguns Se tu quer chegar na harmonia Com certeza Tá Câncer então Tá É um ótimo momento Pra organizar A intenção Com pequenas viagens Tu tá querendo ingressar Na faculdade Fazer um curso Um intercâmbio Pequenas Pequenas viagens mesmo Ou cursos pequenininhos Nem tanto longe Depende Eu tenho que ver teu mapa Mas é o momento Pra te se organizar Se tu quer dar um potencial Na tua comunicação É o momento Deixa eu te fazer Uma pergunta agora Assim pessoal Eu tenho meus dois filhos Em câncer Drama absoluto O resto da vida Não Não Então tá Não é drama Estou rotulando eles Não Mas são muito assim Filhos que Que tem elo com a família Que bom Com certeza no futuro Eles vão querer ter uma família Câncer é muito família E podem dar ótimos Chefes gastronômicos Podem bombar na cozinha E também como sou muito família Não precisam largar a mamãe Nunca Ai meu Deus Vamos lá Então vamos pra Agora leão Leão Tá Leoninos Tá Vai tá atingindo A casa dos valores E dinheiro Então é muito importante Tu quer continuar brilhando Inclusive tu nesse início Tu já tá sabendo Que amanhã é teu nível E leão vai te impactar Quer continuar ganhando dinheiro Organize teus valores Os nossos valores de vida Éticos Morais Tem relação Então o que que tu Te importa na tua vida Né Porque se tu não estiver Bem contigo mesmo Tá agindo com algo Que não é conforme O que tu acredita E pensa Isso impacta No teu dinheiro Então organiza Os teus valores Que vai bombar as finanças É um ano É um ano Desculpa É um mês pra ganho Tá Muito ganho Opa pessoal Magnetismo Sucesso O sol Vênus Todos os planetas Na casa do teu dinheiro Então vai Vai abrir uma porta É só tu querer Entrar Tá Eu tomei Eu tomei chocada Fico assim ó Só prestando atenção em tudo Vai querer entrar É preciso de organização Né Planeje sua segurança Tá Agora vamos para virgem Virgem então É o foco no seu eu Né É o foco casa um Então como é a tua identidade Né Como tu se mostra pro mundo Qual a tua visão do mundo Né Então Tem muita beleza Potencial e sentimento Mas que precisa ser botado pra fora A casa um é também como a gente se mostra pro mundo Então como tu tem se mostrado pro mundo Como tu tá cuidando do teu físico Né É um ótimo momento pra voltar pra academia Pra organizar ali o teu eu Tá É o foco em si Esse mês Holofotes em si mesmo Holofotes em si Na sua imagem Sem culpa né Sem culpa Cuidar do cabelo Cuidar da pele Cuidar de si Né A casa um é a casa do teu corpo É Tu tá aqui pelo teu corpo né Então é teu canal Cuide dele Organize-se Virginianos unidos Cuidem de si mesmo Nesse mês Que é o nosso mês É a coisa de vocês Vamos lá Vamos continuar então Libra Tá Casa 12 E a casa 12 é uma casa muito de desafios e da espiritualidade Então como tu que é de Libra né Tá se conectando aí com Deus Ou qualquer crença que tu tenha Né Então tenta trabalhar no mioga ou no youtube Tem de graça gente Meditação guiada né Tenta te reconectar Porque antes da tua casa um é a casa 12 Então se tu quer o teu eu pessoal bombando Saiba que tem um impulso por detrás Que é o espiritual Então se tu tiver bem espiritualmente Muitas coisas podem vir também fluir Olha aí até isso tem que reorganizar né Tem que reorganizar Como tu tá tirando um tempo pra ti Pra relaxar Pra meditar né Agora tu tá falando E eu como boa virginiana Estou querendo reorganizar tudo ao mesmo tempo agora O eu O dinheiro A casa A família Eu sou um pouco assim também Ué Aprenda com os outros signos né Dá pra aprender e melhorar Não tem por que não Escorpião gente Pra vocês tá É a casa dos carmas positivos É a casa das amizades tá E também projetos futuros Esse ano é pra te aproveitar Olha Senta que vem Mas não adianta tá bagunçado Que daí o fluxo não tá entrando Tá mas senta que vem Fica lá esperando Não Pode Se tu já tiver organizado pode Ah então tá Se tu já tá bem organizado É o momento ali que no teu trabalho vai bombar Vai aparecer cliente Se tu já se organizou Isso já tá vindo Né Se tu precisa se organizar A hora é agora A hora é agora Mas é o foco aí em projetos futuros E a casa das amizades Algum segredo pode ter aí Que pode ser positivo pra ti Escorpianos nos contem os seus segredos Que a gente está curioso Mas é um mês muito bom É um mês muito bom Tá ótimo Aliás setembro tá parecendo Que vai ser um mês Muito interessante Sim Inclusive tá O nosso regente Temos um regente do ano Que é Marte Então Marte Que é o motor Ao impulso Ao guerreiro Tá guiando esse mês Esse mês não Esse ano inteiro Só que a gente tem o regente acima Que é Saturno Que é o deus do karma O planeta do karma Da limitação Mas é uma limitação Que não é ruim Tu tem que fazer as pazes Né Com o que que tu precisa ser Autorresponsável Então esse planeta Ele estava retrógrado Isso é um movimento Que fica assim Pedindo revisão Então alguma coisa Até financeira Até economia gente Políticos Enfim Estão num momento assim Muito crítico Mas que a partir de 18 de setembro É pra voltar A gente se sentir mais seguro O Brasil tem esperança ainda A gente Após 18 de setembro 18 de setembro Pode muita coisa melhorar Economicamente E estruturamente Né E claro Para os capricornianos Eu escrevi isso Mas vamos continuar Eu estava onde? A gente agora Já vai para Sagitário Sagitário Tá Só Escorpião Ativado Mode 1 Carmas positivos Sagitário A carreira e reconhecimento Então se tu tá organizado É um momento que vai ter Muita beleza Muita visibilidade Tu vai tá assim ó Até questões assim Internacionais Opa Sagitário Nós vamos ganhar o mundo O Sagitário né Ele é o signo que vai além Ele é o signo que tem a ver Né Com intercâmbio Com outros países Outras culturas Filosofia Então vai bombar A carreira A carreira Se tem algo que precisa ser ajustado Como tu te coloca Como tu coloca a tua marca Como tu te expõe Organiza Porque é um mês assim positivo Pra carreira Tá Capricórnio É também questão com pai Tá Opa Então Sagitariano Se tem alguma coisa Pra se alinhar com seu pai Vai lá Abraça Conversa Dá um chameguinho Dá um chameguinho Uma DR Era isso É Era isso Capricórnio É o que eu falei né Eles estão em muito Num momento de obra Obra inteira Profundamente Externamente Tá Porque Plutão E Saturno Plutão é um 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 planeta Que fala muito do místico Né Até de cocriar É Bem oculto Mas ele é poderoso Então junto de Saturno Eles estão retrógrados Em Capricórnio Então é um momento Que eles estão ali Numa areia movediça Né Renascendo Então a partir de 18 de setembro Como eu falei Vai melhorar Tá Isso vale pra Signo solar Capricórnio E ascendente E ascendente Então vale tanto pro Pro Fabiano Que é signo solar de Capricórnio Quanto pra mim Que tem ascendente Tu vai renascer É surgir das cinzas Como uma fênix Nós renasceremos É fênix É a simbologia da fênix É a simbologia da fênix O contrário É a do tia É o virgem Olha aí Mas que sinfonia É isso Sintonia total Ótimo No teu aniversário Eu vou cantar também Coitado Tá Então Capricórnio As coisas vão começar A andar pra frente Tá Se prepare pra ser visto Opa E mês que vem Depois de setembro É o mês deles Pro reconhecimento Ter carreira Então se organiza agora Que tu já tá tendo um Fabiano Sempre lembra que eu sou tua amiga Tá Quando o outubro vier E tu vai ganhar o mundo É gente Ó Estamos juntos igual Vamos juntos Estrutura Estrutura aí tua imagem Vamos lá Aquário então Casa 8 É uma casa de sexualidade De transformações de vida Então é um momento De se transformar profundamente Pode também buscar Autoconhecimento Espiritualidade Que também é uma casa Que tem relação Muito bom E finalmente Peixes Peixes tá Parcerias comerciais E casamento Organize seu casamento E parcerias comerciais Porque daí a coisa flui Sim O Peixes vai casar com o touro Os dois desencalham de uma vez O que que tu acha? Pode ser Pode ser Ou com o Ares né Luísa Sensacional A gente podia ficar aqui Mais umas três horas Te ouvindo falar Eu acho esse assunto Incrível Tenho certeza que muitos Telespectadores vão deixar Seus comentários Depois vão te procurar Diretamente pra tirar dúvidas Eu vou ficar aqui Conversando depois Com ela no intervalo Mas antes do break Nós vamos acabar Com mais uma música linda Do Fabiano Lafalte Eu gosto que eu sempre falo Já falo assim né Gente E me siga lá no Insta né É o Luato Por Luísa Eu mudei hoje meu nome Ah tu mudou Hoje Por causa da lua Não Não é por causa da lua É que a minha verdade Foi criado Com uma pronúncia Errado E é o Luatua Eu falei errado Mas eu quero que siga errado Porque o errado vai dar certo Então é isso aí Nada como uma pessoa positiva Aqui no meu aniversário Coisa bem boa Então tá Bora tocar uma música Bora tocar uma música Que leva a todos lados Um vallenato desesperado Uma carta que eu guardo Aqui eu guardo onde te escrevi Que te sueño e que te quero tanto Que há pouco está meu coração Batendo por ti Batendo por ti Música Já estamos no ar e eu estava aqui olhando para vocês, querendo chamar atenção porque eu não sabia que estávamos no ar, mas isso é o lindo do ao vivo, né? Bom, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Vocês já viram aqui a decoração do nosso ambiente que está sensacional e eu vou conversar com a Lissanda Vreg e com a Chayana Nesk que estão à frente disso tudo aqui, né? A gente tem a Full Joy que tem as peças imóveis para decoração, então essas peças são da tua empresa, né, Lissanda? Isso, isso. E também a Laurentina Festas que aí tem a Chayana à frente. Isso. Também temos os bolos e salgados aqui da La Casa Cake, inclusive a La Casa eu vou mostrar para vocês, tem um folder muito fofo, tá? Eles fazem kits personalizados, tá aqui, tá? Uns bolos muito legais, tem bolo de unicórnio, tem bolo de, deixa eu dar uma colada aqui, ó, de Kinder, tá? Tem várias opções, vamos dar um zoom. Aí, e eles entregam assim, gente, eu adorei isso, ó. Olha que bonitinho, tá vendo? Entregam um cake móvel, adorei, eu quero um cake móvel para mim, inclusive. E também temos os balões da Mãos à Obra, que fizeram todo esse ambiente ganhar uma cara festiva, né? E aí a gente chega no ponto que eu ia... Aliás, vocês viram que o balão combina? Gente, olha que demais, o balão da Mãos à Obra Viva. Os balões combinam com o meu novo copo, olha aqui, de lhama com brilhos. Deu tudo uma sintonia incrível hoje na decoração também, né? Até a champanhe que a gente pediu para te trazer, olha ali. Eu trouxe, inclusive, da cor da decoração sem saber. Isso é quando o grupo está sintonizado. Deve ser uma coisa dos astros aqui, a Luísa podia até ter nos explicado. Bom, Murias, na verdade, eu queria que vocês contassem um pouquinho, ou dividissem com o telespectador. Isso que virou moda, que é a festa pocket, né? Ou as mini tables também. E são essas decorações quase que portáteis, né? Poderia se dizer assim, pode. Para poder celebrar os mais diversos momentos da vida e não ficar só esperando, às vezes, um super aniversário. Como é que vocês que estão à frente desse negócio veem o mercado e essa tendência de mercado? É, então começou já há algum tempo, né? Não é de agora, mas assim, tomou o espaço e agora está bastante usado. É uma tendência mais intimista, né? Ricas em detalhes. Assim, é simples, mas é uma coisa que fica gostosa, aconchegante, instagramável agora, que é super na moda. Eu só estou olhando para ver qual é a foto que eu vou fazer aqui. A gente olha logo para clicar, né? Exatamente. E aí, então, o que a gente busca também? Ter os detalhes da aniversariante, né? Ter ali o contexto da personalidade. E isso que é o bacana. Aproximar, né? E ter esse contexto mais... Antigamente, se usava muito essas festas afetivas, né? Tanto que a avó fazia o bolo, a mãe decorava junto com a criança. Então, hoje em dia, está voltando isso. Ser uma festa mais afetiva, mais pocket, mais fechadinha, mais para quem tu conhece. E servir melhor também aquelas pessoas. Então, não precisa ser uma grande comemoração. Pode ser uma pequena comemoração, mas bem feita, que tu se sinta à vontade, que todo mundo se sinta à vontade. Eu acho que é essa o que está voltando. É engraçado como as coisas são cíclicas, né? Porque teve aquele boom das grandes festas. E agora, as pessoas realmente estão buscando mais esse contato, essa intimidade. Essa aproximação, né? Não perder o espaço por completo. Existe ainda. Inclusive, elas estão crescendo cada vez mais. Antes, um painel gigantesco, uma mesa enorme. Agora, estão ganhando as laterais. Então, estão fazendo festas. Isso não tem como não deixar de existir, né? Mas, esse estilo continua sendo muito procurável, até pela praticidade, né? Tudo é muito portátil, assim. A mesinha, tu desenrosca o pezinho, enfia no carro, pronto, leva para outro espaço, sabe? Então, torna uma coisa bem fácil, assim, de fazer, de montar, de produzir. Sim, tanto que um dos produtos bem comuns é tanto as festinhas de escola, como os mesversários, né, meninas? Porque agora, todo mundo também não celebra só os aniversários por anos, os filhos, mas o primeiro ano é comemorado por meses. Sim, e isso até a gente estava conversando, né? Que é engraçado. As festas pequenas, se quer que existissem, né? Mesversário é um exemplo. Elas estão ganhando espaço. E estão ganhando mini-festas. E as que eram muito grandes, muito embora ainda existam, elas estão ficando mais enxutas, né? E é engraçado como é que rola tudo isso. Mas tem o kit escola, né? Que é bem bacana, o Food Joy providencia, né? Mesversário, essas coisas. Então, muito legal, assim, eu acho... O negócio é praticidade, tornar a vida... E celebrar, né? Eu acho assim que poder não abrir mão de celebrar. Mesmo muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, não tem que fazer uma festa, não sei o quê. Tem possibilidades que são fáceis, práticas, e a pessoa não precisa deixar de viver o momento. Nós temos algumas fotos de imagens, né? De decorações possíveis também. Vamos conferir, então. Roda aí as fotos. Olha aí, que bonitinho. Mesversário. Ai, que caro. Foi um cenário, foi um cenário pra foto. Feito na festa, que ficou bem bacana. E aí vocês entregam, por exemplo, esse kit pra... Na casa, desmontado, e a pessoa monta. Isso, a monta. A gente dá uma sugestão, né? Da composição, a pessoa serve. Olha, ursinhos carinhosos. É, esse é um tema muito glamuroso, que tá voltando na foto. Que fofo. Vamos ver a próxima. Ó, esse já é um chá de bebê, né? Também nesse contexto do mini. Não, e é bacana porque... Olha aí, ó, já tem fã, chai. Chai? Tá. É bacana porque a pessoa também não precisa pensar muito. Nem todo mundo tem jeito pra decorar. Eu não tenho jeito pra decorar mesas. Então já vem a coisa prontinha. Já vem a tintinha. Só monta, no caso. Ou a decoradora, né? Monta. Ai, olha que gracinha. Se põe um batizado, é outro evento que tá sendo muito procurado, muito celebrado, batizado, é muito show. Ah, é? Muito, muito. E como... Olha só o que fica de... É delicadeza, né? Delicado, exatamente. Suave. Pode passar? Ó, esse é o kit escola, né? Ai, que graça da turma da Mônica. Que é também, ele vem tudo na caixinha, com uns pratos, né? Até as mesas e cadeirinhas? Não, não. Ah, tá. Não, isso aí é nosso, como carregar essa mesa? E é uma tendência também a mesa posta pra criança, né? Até porque daí eles comem, né? Exatamente. Isso incentiva eles a abrirem ali a caixinha. Tem um sanduichinho, tudo bonitinho. Então eles gostam dessa mesa posta. Eles se sentem queridos. Olha, esse é do Darth Vader, não? Isso. É. Ah, esse aí, de certo, vai tentar comprar o capacete por 4 centímetros. Viu, eu pensei nisso. Isso foi um chá de bebê rock. Foi sensacional quando nos procuraram pra montar alguma coisa nesse sentido. Que legal. Isso é bacana também, tirado do lugar comum. Isso é outro batizado, né? É, isso é muito show. As decorações. Esse batizado também fez muito sucesso, muito fofo, né? Delicado. Que lindo. Ó, com mesas que a pessoa tinha em casa. Sim, não precisa ter tudo locado também. Dá pra fazer isso. Ui, que lindo, olha aí. Esse tá bem minimalista, né? Sim. Ah, tem pra todos os postos, né, Chay? Sim, tem pra tudo quanto é tipo de gosto hoje em dia. Mas isso é legal porque aí é essa ideia, é personalizar também. Exatamente. Esse evento aí foi show também, que foi uma menina que fez 18 anos e foi... Depois da escola, todo mundo foi pra casa dela no pátio e lá foi montada essa festa pra ela. Que bacana. E com palavras de afirmação ali, ó. Esse fundo que é essa roda... Isso também é alugado ou fica como dá um efeito bonito e dá pra prender as coisas ali, né? É, isso é muita tendência. O que é bacana na decoração de festas é que assim, ó, esse estilo, por exemplo, do pocket, as mesas vão mudando, uma mesa redonda e tal. É, muitos elementos da decoração de casa estão vindo pros cenários de festa, sabe? Isso é muito legal. Eu tenho participado de feiras voltadas pra festa e pra casa e eu vejo isso assim, cada vez mais. Eu acho que dá um aconchego também, né? É, exatamente. Mas olha que... Se tu fizer num salão, dá aquela aconchegada. Olha que legal uma criança chegar na mesa de aniversário dela e ver um objeto dela ali. Que afetivo, que feliz que ela não vai se sentir. Poxa, o tema que eu gosto com um brinquedo meu. Então é isso que tá vindo muito forte. A afetividade das festas. Que, aliás, então vamos aproveitar e mostrar, porque eu sei que esta decoração foi também personalizada, de acordo com o aniversariante, no caso eu, vou mostrar pra vocês. Porque é exatamente o que a gente tá falando aqui, né, gente? Olha, estalou. Estalou o joelho ao vivo. Isso deve ser coisa de desgaste da idade. Eu vou dar uma só, tirar aqui, né? Eu amei, inclusive, o Tom Rosé. O Tom Rosé tá bem na moda, né? Super. Virou moda, o Tom Rosé. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Olhem que safadinhas, tá? Vou sair da frente. Elas aprontam tudo personalizado conforme as coisas que eu gosto, que tem a ver comigo. Então temos uma lhama, tem uma foto minha, aí ali tem um livro de moda. Será que a gente consegue mostrar? Uma coisinha que espele glitter, que tem muito a ver comigo, né? Cílios. Acho que os cílios não vão aparecer, mas estão ali. Um brinco bem brilhoso. Então eu chego, aqui temos a espumante, né? Que é uma marca registrada também. A pessoa chega e ela logo se identifica. E eu acho que dá aquela... Sente o carinho, né? Se sente abraçada, né? Se sente abraçada. Isso aqui é uma surpresa muito legal mesmo, gurias. Eu adorei. Fiquei muito emocionada. E é um detalhe que faz toda a diferença. Porque poderia ser uma decoração padrão, mas não. Ela acaba tendo a cara do homenageado. Sim. E hoje a cara do homenageado é o rosé gold, que é o pretinho da moda, digamos assim. O pretinho básico é o rosé gold. O rosé gold, gostei muito do rosé gold. Vou me atirar num rosé gold, inclusive. Quais são, além do rosé gold, que nós já estamos vendo aqui, quais são as outras tendências que vocês observam? Acho que a cor do ano é o coral. E agora pra 2020, eu acho que a Pantone vai ser o verde neomint. Ah, sim. Esse verde aí tá rolando em todas. É. Então eu acho que eles vão lançar essa cor pra 2020. Muito bem. Então fica aí a dica. No fim, tá tudo interlaçado, né? Vai da moda pra arquitetura, pra decoração. Perfeito. A gente se inspira sempre na arquitetura, né? Essa mesa aqui, a gente já podia colocar ali. Já podia já fazer várias. Exatamente. Gurias, muito obrigada pelas dicas de vocês e de enlouquecer a decoração. E a gente vai acabando esse bloco mais uma vez com a música do nosso super Fabiano. Vamos lá. Ebriga Iglesias. Ebriga Iglesias. Eu te miro, se me corta a respiração. Quando tu me miras, se me sube o coração. Em silêncio, meu mirado, dizem mil palavras. E a noite que me atreve, eu te explico que não sai o sol. Vamos. E a noite que me atreve, eu te explico. Eu quero estar contigo, viver contigo, bailar contigo, viver contigo, uma noite louca, a imensar tua boca, eu quero estar contigo, bom, vocês já viram o meu look do dia, depois eu mostro mais detalhes, mas agora vamos para o nosso Drops com uma super inspiração, que são os meus looks, alguns dos meus melhores looks, espero que vocês gostem, inspire-se bastante para arriscar e para sair de casa se sentindo linda, roda aí. Tchau, tchau. 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 Isso aí, a gente está com bastante shows, a gente esteve agora em Guarani das Missões, teve em Santa Maria, está fechando também com Rio Grande, Pelotas, enfim, a gente está saindo por aí para levar a música italiana, que o nosso estado aqui é cheio da colonização italiana e o pessoal adora esse som. Sim, sendo eu também, eu também, inclusive. Engajado na turnê promocional do DVD 10 anos na estrada, o grupo Rock de Galpão vai subir ao palco do Teatro São Pedro nessa sexta-feira e sábado, às nove da noite. As apresentações terão participação, as apresentações terão participação especial dos músicos Neto Fagundes, Ike Gomes e João Trisque, além do artista plástico Mai Bavoso e das invernadas artísticas dos CTGs Lanceiros da Zona Sul e Rancho da Saudade. A bailarina Marilice Bastos apresenta, de sexta-feira a domingo, na sala Álvaro Moreira, o espetáculo Translúcido. A nova coreografia expõe sua pesquisa eclética de movimentações e na dança moderna de Martha Graham. O espetáculo questiona a sociedade brasileira, a forma como se coloca diante do viver, obedecendo o sistema e os atuais modelos de comportamento. As sessões ocorrem às oito horas. Nesta sexta-feira e no sábado, às sete da noite, acontecem duas apresentações da peça Inimigos na Casa de Bonecas, no Teatro Glênio Pérez. Os textos servem como ponto de partida para a construção de um espetáculo, com ênfase em questões de gênero, corrupção e onipresença das mídias. A entrada é franca. Pioneiro da linguagem contemporânea nas artes plásticas no Brasil, Wesley Ducli recebe exposição na Fundação Iberê Camargo a partir deste sábado. Wesley Ducli, a Zona, a Vida e a Morte, traz 59 itens entre pinturas, desenhos e colagens, apresentando três fases simultâneas da obra do artista paulistano. A visitação irá até 27 de outubro, com entrada franca. A Orquestra de Câmara Teatro São Pedro dá continuidade à temporada de concertos oficiais neste domingo, às 11 horas da manhã. Tendo como convidado especial o violinista alemão Niklas Kökert, a orquestra estará às quatro estações, obra-prima de Antônio Vivaldi e uma das composições mais conhecidas no universo da música de concerto. Já a Orquestra de Câmara da Ubra recebe, neste final de semana, os solistas Thiago Colombo e Martim Suede para mais uma edição do Domingo Clássico Juvenil. O evento ocorre no domingo, às sete da noite, na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. O concerto irá apresentar as obras de Astor Piazzolla, Bach e Mozart, e a entrada é gratuita. Bom, falando em agenda, Fabiano, como é que está a tua agenda? Então, a nossa agenda para esse mês de setembro, a gente vai tocar, tem três eventos específicos nessa casa italiana, chamada La Vita Bella, então anota lá na agenda. Dia 13, que é uma sexta-feira, vai ser o Latinos Acústico, com essas músicas, reggaeton, essa coisa animada. É um show muito legal. No dia 13, no dia 27, o Noite Italiana, que já é clássico nesse local, que é a última sexta do mês. E dia 29, como eu já lhe convidei, sua família, tudo, para a gente poder participar, um nhoque música, que é um show, mas todo ambientado nessa casa italiana. E ao meio-dia, ou seja, um pranzo, um almoço à italiana, com nhoque. Olha, esse aí eu vou certo, sensacional. Bom, antes de o Fabiano acabar aqui com uma música especial para mim, eu só queria dizer que estava tão bom o papo hoje, que a gente não vai conseguir rodar a entrevista com o Alexandre. A gente vai ficar para segunda-feira, o que é bom, porque eu faço vocês voltarem na segunda-feira para assistir. Agora, eu vou explicar. O Fabiano vai cantar uma música em minha homenagem, é claro, para a gente finalizar esse programa, que está especial demais. Bora! Esta canção especialmente para você se chama, se chama Aline. Amor, eu sei, você quer ir, eu já entendi, você está cansado de mim, se você quer ir, eu já entendi, você está cansado de mim, se você quer ir, eu te deixo ir, bom, eu sei, você quer ir, eu te deixo ir, eu te deixo ir, eu te deixo ir. E aí, Aline, não sei como viver a liberdade. Bele! Não te preocupa, mas se você quer ir, eu te deixo 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 ir. Aline, tu te deixo ir, eu te deixo ir, eu te deixo ir, Aline, eu te deixo ir, Aline. Se te amo oppure no, te chudica tua linha